Cheguei galera, Marcos Lodano aqui na área, trazendo hoje mais um vídeo aqui pra playlist mostrando aí de vlog Trazendo mais um unboxing de um livro da coleção que chegou hoje pra mim Coleção Old Gamer Consoles, bora lá? Yes! O que é isso? Que pouquíssimo número hoje em dia Vamos ter 745 jogos aqui O início de um império bilionário Por décadas os arcades representaram o que havia de melhor no mundo dos videogames Com jogos mais impressionantes do que no mercado doméstico Com essas inovações que levaram a era de ouro nos fliperamas com sucesso como Space Invaders, Pac-Man e Donkey Kong Este livro cobre os anos de 1971 a 1986 dessa rica história Ou seja, me desmentindo aí, eles ficaram mais famosos nos anos 80 e 90, acredito Mas começou lá em 1970 Então galera, esse vídeo é só pra vocês conhecerem meio por cima esse livro Que faz parte da coleção Old Gamer, feito pela Editora Europa Olha só que coisa linda essa primeira imagem que sempre tem nos livros O meu objetivo não é estragar nenhuma surpresa Então, se você não quer ver o conteúdo desse livro, por favor, feche este vídeo Que daí você não vai ter a sua surpresa estragada Você pode adquirir Parte 1, os arcades Você pode adquirir aí a sua coleção direto com a Editora Europa E, né, tira a sua surpresa sozinho Por que que eu digo que não estraga tanta surpresa? Porque eu não leio praticamente nenhum texto Só aquele primeiro lá do final do livro E mostro bem rapidinho A pessoa que quer olhar bem certinho cada imagem Ela vai pausar o vídeo e vai olhar Vai chegar bem perto do monitor Mas eu não pego e fico lendo o texto duas horas E mostrando bem certinho cada foto É só ir uma rápida olhada no livro Até porque eu Isso aqui tá tudo entrando na minha fila de coisas pra ler Eu tenho uma pilha já enorme da coleção E eu não quero esperar tanto tempo, né Então aqui nós temos os pioneiros dos arcades E até pra mais pessoas conhecerem Quem quiser ir tá adquirindo Não tenho promoção paga, tá? A Editora não tá me pagando pra fazer nada Eu simplesmente tenho mais conteúdo de games aí pro meu canal Na vanguarda da tecnologia Olha o tamanho da placa, velho Gente do céu Eu joguei pouco fliperama na minha época Eu joguei o quê? Street Fighter 2 Que eu lembro claramente de ter jogado bastante Aqueles Marvel vs Capcom Aqueles screens em USA De corrida Partiu os jogos 1971 a 79 Então... Ah, era legalzinho, né? Mas tu não tinha assim tanto... Era uma emoção, né? As primeiras vezes que você jogava Depois, sei lá Você não tem o conforto de estar em casa Ouvindo certinho a música Tendo uma melhor qualidade de imagem Na TV Que é o que os videogames trazem Mas na época era o auge, né? Também uma época de... Uma boa alternativa Você vai num local aí Não tinha onde ir Você sai de casa Ou até pra quem não tinha console, né? Óbvio O fliperama é jogar Eu sei que eles são bastante famosos ainda no Japão 1981 Donkey Kong Esse Donkey Kong eu joguei, na verdade E no Donkey Kong 64 Que ele veio Aparecia como um minigame Num fliperama Que você tinha que Acionar ele Naquela fase dos... Dos brinquedos do Donkey Kong 64 E difícil Nossa, como eram difíceis esses jogos Esses jogos sentiam desafio Chessos Donkey Kong Jr Nossa, que infinidade de jogos, hein? Meu Deus Muito jogo Deixa eu tentar ler aí O nome de alguns Ver se vocês conseguem lembrar Shavius 1983 Oi, imagem bonita, hein? De que que será que será esse jogo? Ah, tô vendo aqui Acho que eu vou saber chutar O que que é Vamos ver aqui Olha Donkey Kong 3 É desse Dragon's Lair aqui Nunca joguei esse Dragon's Lair, hein? Mas ele parece ser bem Famosinho Mario Bros E você aí que tá assistindo esse vídeo Já deixou seu like? Dei dado no like Esqueci de avisar no início Pedir Deixa aí nos comentários Se você jogou muito Arcade ou não O que que você achava Na época O que que você ainda acha 1984 Você já vai sentindo uma evolução aí nos gráficos Já vai tendo mais cores Nossa, não fazia ideia que tinha tanto jogo de fliperama assim, cara Imagina, esse aqui é a parte 1 e já tem 700 e lá vai pedrada de jogos Caraca Space Ace Star Wars Tower of Druega 1985 Olha só, já tá melhorando 4D Warriors E esses livros Commando Esses livros aqui da Editora Europa Sempre bonitos Qualidade das fotos sempre Top Não teve um livro ainda que eu Quis assim reclamar Tudo feito no mais alto padrão de qualidade Vale a pena Pinball Action Super Punch Out Space Harrier E AR Kung Fu 1986 Eu já tava com 2 aninhos nesse ano Muito legal Eu amo games Ikari Warriors Outrun Isso parece legal, hein Espelunque E chegamos ao finalzinho 1986 Último jogo Zip Bug Aqui temos o Wincy Pra pessoa quando quiser consultar Certinho Que data que foi lançado Em breve a terceira temporada Galera Uma nova onda de nostalgia Prepare-se pra uma nova fase de lançamentos Da coleção Consoles Da Old Game São livros com informações aprofundadas Catálogos de jogos E registros históricos Dos arcades Dreamcast Turbografia FX16 Playstation 2 Jaguar Game Boy Advance Esse PC Que delícia Galera Isso tudo vai chegar pra mim Porque eu já encomendei A minha terceira temporada Até ganhei duas canecas E Podia mostrar essas canecas Pra vocês, né Acho que no próximo vídeo Eu mostro Vocês verem que legal Ganhei umas canequinhas Bem bacaninhas Espero que você tenha curtido o vídeo Aproveita e deixar seu like Se ainda não deixou Não temos mais tempo Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau